Muito bem, nós estamos aqui com o Joaquim, presidente do Sindicato Rodoviário do município de Nova Iguaçu, que abrange vários municípios. Joaquim, eu gostaria de saber da sua preocupação em relação aos profissionais, você é um homem que hoje está aqui na Rodoviária de Nova Iguaçu e vai sempre a outras rodoviárias, a outros terminais, saber como estão sendo tratados, de que maneira estão trabalhando os seus associados, não é verdade? É verdade, a gente preocupa, a nossa preocupação é saber, inclusive eu tenho promessa de fazer aqui um banheiro digno para os trabalhadores, para os rodoviários, porque nós temos aí da CODERT, que agora está sendo administrado por outras pessoas, terceirizado, mas nós estamos preocupados com o nosso rodoviário, nossos trabalhadores, que muitas vezes tem que estar fazendo as suas necessidades no pneu do carro, essa coisa, e a gente está preocupadíssimo com isso aí, então nós estamos na rodoviária hoje, exatamente para isso, para ver como estão sendo os trabalhadores tratados, e da maior necessidade que a gente tem de construir aqui alguma coisa que dê conforto aos trabalhadores rodoviários. Porque, por exemplo, o banheiro, o salão de cabeleireiro, que fora os rodoviários, o espaço em que espera para você vir ali cortar o cabelo por um preço mais módico, eu nem chego ao refeitório, porque já é uma coisa que eu tenho que botar cozinha, eu quero uma coisa que ajude o trabalhador, tomar um cafezinho, essa coisa, tudo bem, mas é uma coisa que ajude ao trabalhador para ele ter um conforto melhor no espaço em que ele está na rodoviária, evitar que ele tome café, cafezinho, come aqueles bolos, aqueles bolos fritinhos aí que ataca a saúde do trabalhador, e a gente não quer tirar o direito dos outros que ganharem dinheiro, mas queremos sim dar um conforto melhor ao trabalhador rodoviário. Agora, Joaquim, você como presidente, como você está vendo essa privatização pelo governo do Estado e também a promessa dessa rodoviária em Nova Iguaçu ser reformada e ser criada a rodoviária no quilômetro 32 e em Miguel Couto, você acha importante isso para o conforto do trabalhador? Que é uma reivindicação sua a melhora dessa rodoviária há muitos anos, é uma luta do sindicato. A gente vem tratando disso, eu já inclusive tentei, junto com outros governos do município, pegar essa administração da rodoviária, pelo menos da coalida terminal, da coderte ali, onde tem o banheiro, onde tem essa coisa, para colocar ali uma pessoa que limpe, deixa aquilo limpinho, direitinho, que olhe, para evitar que pessoas estejam ali fazendo aqueada, que não deveria estar acontecendo, mas acontece. E a gente tem essa preocupação. Agora, quanto à pergunta que você me fez em terminais, se eles fizerem em terminais, em Miguel Couto, no quilômetro 32, decente, com banheiro, limpinho, bem tratado, evitando aquela, como se, desculpe a expressão, meio fula, mas aquela imundice que a gente vê em alguns lugares. Em terminais, onde o cara não tem, ou por exemplo, aqui nessa via, aqui a Marechal Floriano, e até lá Getúlio de Moura, como começa o Getúlio de Moura, você vê os ônibus parados ali, não tem um lugar para o trabalhador, para o rodoviário, para o motorista, o cobrador, se servir. Não tem, ele tem que ir no banheiro, pedir chave ao cara do botequim, que muitas vezes não quer servir. Parar o carro no meio da rua. Parar o carro no meio da rua. E a gente, se isso acontecer, e fazer, eu acho ótimo, desde que seja uma coisa decente para o rodoviário. Para a nossa gestão, ô Buda, hoje em várias empresas de transporte, são admitindo mulheres. Não seria interessante que no rodoviário, com um movimento desse aqui, de Nova Iguaçu, o governo do estado se preocupasse também, pelo menos com uma pequena creche, para atender a essa trabalhadora no transporte rodoviário, que às vezes não tem com o que deixar a criança, poderia deixar no turno, no seu turno de trabalho, uma crechezinha ali. É, seria bom, mas isso eu acho até utopia, sabe, porque você não vê isso em lugar nenhum. Nem na rodoviária Novo Rio, que tem várias senhoras trabalhando ali, tem isso. É uma coisa bem, e mesmo, eu até entendo que é difícil para o governo do estado. Eu entendo que isso é difícil para o governo, para o prefeito, mas seria de bom grado, com certeza, que tivesse isso para o rodoviário, e que também é uma preocupação minha, se eu tiver condições mais tarde de construir uma creche para as rodoviárias associadas do sindicato, deixar os seus filhos, isso será maravilhoso. Mas isso é mais para frente, porque verdadeiramente agora a gente está preocupado com outras coisas. Por exemplo, já é de conhecimento da maioria que eu comprei um terreno para construir uma colônia de férias para os trabalhadores. E nós temos essa esperança de um dia também fazermos uma creche para que as filhas de rodoviárias, as filhas, os filhos das rodoviárias, tenham lugar de ficar enquanto elas estão trabalhando. Agora Buda, conta uma coisa que o programa Estado do Rio na TV, em TV Baixada, e também nós estamos fazendo esse DVD para você colocar na sua sede. Em relação à campanha salarial para 2013, qual é a novidade que você já pode colocar, ou ainda está em estudo, para os seus associados? Eu já posso colocar o seguinte, a nossa pedida em termos de salário será R$ 2.000 para o motorista e 13% para os demais trabalhadores da categoria. O motorista tem um piso um pouco mais elevado, porque a verdade é que até os empresários, os empresários já estão entendendo que precisam ter um motorista com maior valor para que ele possa ter a mão de obra, porque já existe construção civil, caminhões, estão pagando mais do que o motorista de transporte coletivo. Então a nossa pedida, nem só a minha, mas dos outros 16 sindicatos, porque agora tem um que também irá pedir a mesma coisa, R$ 2.000, pelo menos, o R$ 2.000 do motorista é consenso. E a gente vai tentar negociar esse valor de salário para que os trabalhadores, os motoristas tenham um piso maior para que ele seja atraído a trabalhar no transporte coletivo e as empresas pensam também já dessa maneira. Eu sei que vai ser duro, eles vão negar, mas vamos tentar chegar a esse piso salarial para o motorista e para os demais, a gente vai pedir 13%. Outra coisa, eu vou pedir, pedir, bater o pé firme nisso aí, mas você sabe como é que é. Vai ter aumento da cesta básica também? Também, vai ter aumento da cesta básica, isso aí a gente vai negociar o aumento da cesta básica, você não pode dizer para você, vai ser tanto, pode até ser mais, dependendo da negociação. E a gente, a pedida, parece-me que para todos vai ser R$ 200,00 a cesta básica. Mas vamos ver o que vai acontecer ao longo das negociações. Ora, o doutor, eu tenho recebido alguns e-mails me perguntando, na verdade, que ainda tenho dúvida, qual o limite para o rodoviário, o limite de idade ou de tempo de serviço para o rodoviário ser aposentado? Sempre de contribuição sindical é 35 anos de contribuição sindical, ou contribuição previdenciária, é a sindical, contribuição na previdência. Não precisa ser rodoviário aos 35 anos, pode ter trabalhado em outra função e nos últimos tempos está trabalhando com o rodoviário. É, nos últimos tempos está trabalhando com o rodoviário, ou ter trabalhado como rodoviário, e hoje está em outra função, que até o que é mais fácil, por quê? Porque até 1995 você fazia a conversão do tempo de insalubridade, de periculosidade, penosidade que o rodoviário tinha. Porém, em 1995 isso foi abolido, o trabalhador perdeu esse benefício, o trabalhador rodoviário. Mas há rumores de que está para voltar, como a gente não sabe, se é revogando, se é acompanhando a lei antiga, revogando o que fez o presidente, Fernando Henrique, ou se é começando agora. Então, está nessa espera, porque também ainda não foi promulgada a lei que voltaria aos 25 anos a mais. Para mudar, uma das nossas preocupações e da nossa matéria de hoje é justamente fortalecer a vontade do rodoviário se sindicalizar. Gostaria que você falasse sobre isso e as vantagens que tem do sindicato ser sindicalizado e levar a sua família para o sindicato. Olha, Bruno, é uma coisa muito, muito relativa aos trabalhadores. A vantagem é notória. Eles conhecem, sabem o que o sindicato tem, uma sede social, onde tem campo de futebol, sociedade, piscina. Tem uma sede administrativa ali onde nós temos uma clínica médica, ambulatorial. E nós pedimos, orientamos, falamos para eles o quanto é o valor deles se sindicalizarem, o quanto é valioso para eles. Eu chego até a dizer o seguinte, o rodoviário não dá o valor ao que ele tem. Por quê? Porque se eu abro ou se sai uma lei que diz que pode o cara se sindicalizar num sindicato que lhe dê maior vantagem, como é nos Estados Unidos, certamente eu teria mais de outras categorias sindicalizadas ao sindicato do rodoviário do que o próprio rodoviário. Mas a vantagem é, tem médico, dentista, não tem todos os médicos, eu não sou um hospital. Tem um hospital que eu vou ser público aí do SUS que não tem todas, não tem nem o que eu tenho. Hospital público fechado até. Então eu tenho clínico geral, tenho urologista, tem dematologista, tenho fonodióloga, tenho pediatra, ginecologista, várias modalidades, infelizmente não tem todas. Queria ter uma que é o neuro, é dificílimo de se conseguir o neuro. E que se Deus quiser, mais pra frente a gente vai colocando. Agora eu estou querendo fazer um convênio para aquele cara que trata do... Eu esqueci até o nome do médico, mas quero colocar isso lá para tratar do cara. Tem hemorródea, que muito ataca o trabalhador rodoviário. Urologista? Não, urologista eu já tenho. É um outro tipo, é um homem que vê hemorródea. Deu um outro tipo de nome do médico que agora me falhou a memória. É um neuro cirurgial vascular, né? Porque ele trata da parte circulatória. Então ele, eu tenho a esperança de conseguir isso aí, fazer isso para o trabalhador. E a cada dia que eu possa, e que a direção do sindicato tenha condição, o sindicato tenha condição, fazer coisas que melhorem para o atendimento, para o entretenimento do trabalhador, todas essas coisas me preocupam. Para terminar, Buda, em relação à campanha do motorista não cobrar mais, o sindicato está recebendo? Olha, Bruno, eu penso, peço, já falei, em 2009 eu botei uma cráusula, e que hoje as pessoas não entendem muito bem, acham que eu quero terminar com o cobrador, e não é verdade isso. Eu não quero acabar com o cobrador. Eu quero que se o motorista cobra, ele tenha o direito de receber alguma coisa. Ele não vai trabalhar de graça para o patrão. Trabalhar puro, dois receber puro. Agora, também depende muito deles o fim do motorista dirigir e cobrar. O que é que eu entendo? Eu entendo que é preciso que ele tome decisão. Eu não quero dirigir e cobrar. Por quê? O que é que ocorre? Ele dirige e cobra. Um dá R$10,00, outro dá R$8,00, outro dá R$9,00, outro dá R$14,00, outro dá R$15,00. Na verdade, os outros não dão nada, e fica uma coisa bagunçada, uma bagunça. Não tem padrão. Não tem padrão. Então, eu coloquei, na época, em 2009, que o fim da dupla função, enquanto perdurar o descumprimento dessa cráusula, que o motorista recebesse 40% do valor da sua diária para os dias que ele efetivamente saísse dirigindo e cobrando. Aí, houve uma grita, dizendo que era o fim do cobrador. Bem, o que é que ocorreu? 2009, nós estamos em 2013, já vamos para cá, foi em 2013. E não aumentou o cobrador, pelo contrário, diminuiu. E o motorista dirige aí, cobrando e recebendo como patrão que é pagado. Não tem um padrão de pagamento. Então, a minha preocupação é orientar o motorista. Quando ele me pergunta, afina a dupla função, eu digo, depende de vocês. Se vocês tomarem posição, eu estou do lado de vocês. Tome posição. Chega de manhã, todo mundo na garagem e diz, ó, não vou cobrar. Tem motorista, tô aqui, ó, sua guia. Tem cobrador ou não? Não saem. Todos, mas todos, nenhum, sem exceção. E um, nenhum, dizer... Quando isso acontecer, tiver 10, 20 carros parados lá, 30, eles vão me chamar. Com certeza, eu vou perguntar se o motorista quer trabalhar ou não. Se ele está dizendo que... Eu não, eu quero trabalhar com cobrador. Eu não estou aqui para não trabalhar. Quero trabalhar, mas quero que tenha um cobrador. E eu acho que nessa, quando todos tomarem essa posição, termina isso que foi implantado aí, de garganta abaixo, do trabalhador em 2006. Muito bem. Aí está o presidente do Sindicato de Rodoviários, de vários municípios da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E eu quero dizer também que, daqui a pouco, nós vamos conhecer também a futura sede campestre que o Buda adquiriu. Sem dúvida alguma, será um lugar sensacional para os associados. É, com certeza, Bruno. Eu vou... Nós vamos lá, conhecer lá o local onde eu vou, já tenho... Depois eu vou reformar para ali ser a sede da colônia de férias dos trabalhadores. E nós não tínhamos, o Sindicato do Rio até nos brindava com atendimento a um ou outro rodoviário que aparecesse lá. Nós, porém, era pedido lá. Hoje não, eu construí uma para nós e bem perto aqui em Austin. Meia hora daqui nós estamos lá na colônia de férias. O cara pode ir para a colônia de férias, ficar o dia inteiro, voltar e ir à tarde, fazer, porque é pertinho. Até de hoje, pode ter um ônibus daqui, daqui, de perto, debaixo do viaduto, que passa... Sem canseira. ...da sede campestre ou da colônia de férias. Então, vai ser, eu acho que para o trabalhador vai ser maravilhoso. Pelo menos é a minha intenção. Olha, Bruno, lembrei agora, semana passada eu estivei o Sindicato, eu vi uma movimentação em relação a autoescolar o Sindicato. Fala um pouquinho sobre isso, que é uma novidade. É, não, não é novidade não. Já existiu e agora se está reativando. E, infelizmente, deixaram que acabasse, que caçasse, o nosso DH foi trancado. E agora não traz mais aquele DH. Eu estou numa luta tremenda, que é para criar de novo o centro, o CFC. Para criar outra vez o CFC, aquele nosso que tinha antigamente. Terminou, deixou cancelar e ele terminou.